Eu não quero não, a voz que tu tá aguentando Cristo nos deu a fonte escondida Quem pode ser e pode sacar E tujas amas repletas de vida Divina, sempre de graça a tu dar e falar Águas saíram, viva, mandaram Da fonte que abriu o Senhor Águas correrá, correrá, correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Há muitas fontes de doço no mundo Bela, os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços imundos Que a voz viva não pode encontrar Águas saíram, viva, mandaram Da fonte que abriu o Senhor Águas correrá, correrá, correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Já muitos homens gastaram dinheiro Sem a fonte de Deus em comprar Mas Jesus Cristo é um vosso roubeiro Roubeiro Que para a fonte nos aliviar Águas saíram, viva, mandaram Da fonte que abriu o Senhor Águas correrá, correrá, correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Milhares de milhares venham, sempre sairá Oh, aleluia ao bom, paz supremo Pelas bênçãos que a todos geram E pela fonte de paz Que nós temos, nós temos Em nosso ser para nos alegrar Águas saíram, viva, mandaram Da fonte que abriu o Senhor Águas correrá, 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 correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Milhares de milhares venham, sempre sairá Oh, boa, boa, boa Aleluia Oh, baby, baby Obrigado 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 Obrigado